Música Eu não preciso falar, mas eu vou repetir Se você quiser treinar e também se divertir Na calma, olha e vê, seu lugar é A Eu não preciso falar, mas eu vou repetir Se você quiser treinar e também se divertir Na calma, olha e vê, seu lugar é A E pro fight vem, aqui tem muita zoeira e pancadaria também E pro fight vem, aqui tem muita zoeira e pancadaria também Eu não preciso falar, mas eu vou repetir Se você quiser treinar e também se divertir Na calma, olha e vê, seu lugar é A Se você quiser música, a dada Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você for Se você quiser, dá umas dicas aí de qual ritmo você quer beber Que a pessoa não faz né Pra poder, é, e é inscrito no canal Na questão aqui, o canal pode ver, mas eu vi e eu não há E é isso aí, galera, você já sabe Os trem estão de Teus, tem que se importa, você vai E é isso aí Eu sou o Sue, eu sei É isso aí, eu sei Deixa eu ver os meus caras Sim, não Não, não, sim, não Eu foi lá, entrei no link Em baixo, deveン inscrição, mas aí tá Vai tá meu nome, Cala Oliveira C-A-U-A-T-I Pode ver É isso aí, não esqueça de Mandar aí pra todo mundo Esse nosso vídeo Vem que vem com a gente Estudar, tudo isso aí Se você quiser deixar as suas sugestões aí Pode deixar aí Sugestões de tudo que eu tô se quer candidato O que você Não se a gente fala Antes de ter alguma dúvida Sobre uma história Antes de ter alguma técnica Se você tem alguma crítica aí Pode deixar tudo aí Que nós vamos estar respondendo Não se esqueça, também estamos nessa página No Facebook Facebook.com.br Tudo junto E é isso aí Valeu que você gostou Se você gostou Do mesmo jeito que eu não consegui compartilhar Com a música com toda a pessoa que se preocupou Mas o que eu quero saber desse vídeo Foi uma sugestão a dizer que não assustou E aí, pra você ver Sabe a sua pele Nas bares no Paracol, olha e vê Seu lugar é aqui, se você quiser treinar Talvez se divertir, cara com a mão, olha e vê Seu lugar é aqui, tem propriedade Tem propriedade, aqui tem muita zoeira e propriedade também Falou Deus abençoe vocês E aí, se você quiser